PELOS PRADOS E CAMPINAS Verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará, nada faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Tuas luz Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará Faltará Nada faltará Nada faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará Faltará No banquete No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Ele unge Minha fonte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em seu amor Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará 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 Nada faltará Faltará Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará 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 E na casa do Senhor eu irei habitar Nesse canto para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará